Oi Ju, aqui é o Chico César, pra desejar uma estreia maravilhosa pra você conhecer o show. Tá todo mundo esperando, todo mundo doido pra lhe ouvir, lhe ver, lhe aplaudir. Quando você começou a cantar minha música no programa de televisão, no BBB, e eu fui vendo isso pela internet, porque eu tava fora do Brasil, porque eu sentia que você cantava com muita paixão, com muita emoção, e hoje eu ainda sinto que você canta assim, com muita emoção, com muita paixão, mas agora cada dia com mais técnica, e você foi se apropriando da música, a música virou mesmo uma canção sua, né? Mas você não perdeu a paixão e a emoção, isso é que é bonito. Então, olha, eu desejo, e eu sei que vai ser um sucesso absoluto, né? A sua chegada no mundo da música, esse lugar é seu, e você tem que conquistá-lo todos os dias, como um namoro, como uma paixão. Todo dia você rega com amor, com paixão, e com técnica também que você tem, e você sabe disso. Concheira, minha irmã. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL